Fala galera aqui é o Vitor e bem vindo ao vídeo de SMBX, esse aqui provavelmente será o primeiro é que isso aqui eu vou fazer uma série sem mudar de macho X, isso aqui não é essa série, tipo macho X é uma série normal mesmo não vai ter mas tipo, testando o mapa assim vai ter ainda, eu acho vou jogar pra você sair do Castle Mario não saiu, porque não quis ver, porque não é bom, eu tô trabalhando nesse projeto Super Mario Adventure e vamos jogar ele, é meu projeto vamos jogar, eu já tenho um save aqui, então não livre era pra entrar na casa, só que né, acho que como eu já tinha entrado no mapa uma vez, ela não funcionou, vamos indo Mario, finalmente você acordou, eu pensei que não ia acordar, a princesa Peach mandou uma carta, eu não li, eu deixei com meu amigo ali na porta Ah, a carta que a Peach mandou, tá aqui, toma, Mario recebeu a carta Mario lê Mario Mario queria que você viesse aqui no castelo pra festa que vai ter aqui chamei todos os toles do reino do cogumelo só falta você então aqui começa o mapa meu de verdade casinha bonitinha o Spline Mario é do SM World tá legal a música do Paper Master Star Wars todos, praticamente aqui é a primeira fase depois esse mapa, ele não usa tempo porque eu acho que ter pé com a chata pra mim é chato meu Deus, tem até um tempo contando, é idiota em vídeo, eu vou fazer a maioria das fases que estão prontas ou seja, vou tentar fazer, sei lá elas que estão prontas mesmo, que na moral, não dá vontade de fazer elas que não estão prontas que bom não existe fica aqui esse meu mapa aqui é pra dificuldade de jogadores easy, inexperiente o mapa vai crescer a dificuldade tem hora que vocês vão ficar porque as pessoas que vão jogar esse mapa vão ficar irritados mas o mapa é legal vamos ir aqui eu adicionei o Wild Up como vocês puderem ver porque eu achei legal o Wild Up eu aprendi como adicionar ele e eu coloquei esse mapa aqui tá na versão 0.0.5 a versão 1.0 não sei, vai sair no meio do Natal eu sei disso isso que vai demorar muito isso que tem muito pra melhorar e adicionar tudo novo ok isso aqui se for ver ainda tá simples mesmo com os gráficos do estilo Mario, acho que dá pra dizer do Groys 10 ainda pra mim tá meio que não tá tão legal os bônus rins são nesses tripézinhos aí na maioria das fases lógico eu já mostrei esse bloco grande tem chance de ver o tripé do bônus a tripadeira que eu vou chamar de corda caso maior ele era pra funcionar mas parece que não funciona parece pra mim que não funciona aqui você cai aqui não é nessa fase que tem a vida secreta vamos passar aqui aqui tem uma coisa que eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo ah ah caguei com coisa se eu quiser posso fazer isso aqui ó só pra não passar tanto vergonha ah era pra você pular no Goomba e o cara pede pular ali no outro Goomba e o cara pede pular ali no outro Goomba e o cara pede entrar ali mas não dá muito certo totalmente não é tipo 100% passável não é muito fácil de passe mas o que eu vou deixar baixo também alguma coisa depois eu boto uma edição se dá copyright eu faço uma edição no vídeo mas tem coisa que é difícil não é com a mais fácil do mundo não esse vídeo aqui vai ser um tempo razoável eu acho acho que uns 15 minutos não sei porque eu defendo muito a habilidade da pessoa passar essa parte tem fase aqui que é um negócio que não tá explicado nos livros vamos passar porque eu uso muito estratégia porque eu sou um jogador meio pro no Mario X não sou tipo dos números profissionais sou um jogador pro pro quase tipo só um falta só uma experiência vai ser esse jogo vai ser esse mapa que eu tô fazendo que é a experiência pra eu virar um jogador pro no SMBX depois que eu fizer esse mapa e terminar ele e zerar ele com minhas próprias mãos ai pode esquecer nem um cara consegue derrubar eu dos drones do SMBX porque é só aprender a jogar isso direito que eu ganho porque eu não vou já zerei Mario World já fiz meu tipo de jogo aí e consegui zerar em 10 minutos o SMB World pronto acho que pra mim já tá bom vai falta zerar esse jogo aqui no mapa ia colocar a música do Luís pra Bros, Efects só que eu ainda não aprendi vamos ver se o meu amigo sabia botar isso só pra ele botar pra mim eu passo pra ele o Efects eu pego pra ele se ele sabe botar na moral não sei por que ninguém usa essa coisa que dá pra fazer muito caso porque a coisa é tão lenta que fica parecendo que é pra zoar você aqui você pode passar assim se você pegou a coisinha do Flood não dá pra zerar infelizmente quando eu tô com isso ah, mas fala que não dá pra subir entre pareias deixa não precisa mesmo é só você relar aqui e já sobe é engraçado só a regra do Mario X porque tipo se fosse pela lógica teria que subir só que como o jogo acho que não sei se tá polido o suficiente como eu pensei o negócio não funciona direito mas né aqui ó pra quem for passar aqui sem o item do Flood vai ter que usar isso aqui depois isso aí porque senão vocês vão ficar com problema que é meio difícil até agora eu não morri nenhuma vez tô feliz ui aqui você é 15 anos consegue pegar os dois itens os dois provavelmente melhores do Mario uma vida que é inútil e um helicóptero esse item aqui ele é legal não tem sprite pra ele não eu vou pegar depois um sprite novo porque esse Mario hoje eu não gostei não quero o sprite do Mario hoje fica muito repetitivo mas esse item aqui vai ser o que eu vou usar muito vai ser o meu adotado pelo amor de deus dá pra fazer quase cais o piso porque o item pra mim é uma coisa essencial que é esse eletro esqueci o nome desse poder depois eu vejo na descrição eu coloco o nome desse item eu esqueci mesmo eu juro não lembro de cabeça o nome do Z do Mario só Fire, Fire, Ice, Flower Ah, esqueci de pular a história que merda depois eu amo essa história Pit, paro finalmente você chegou paro não temos tempo o Bowser tá vindo melhor você entrar no castelo Pit, ok Puff, caí não, esse Puff nem se tá escrito certo porque não sei qual é a expressão de cair eu esqueci eu juro Pit Mario é que não tinha dublador de voz se não pegar um som da Pit então Mario a face tem insistência só que as da face não são muito importantes só mesmo as importantes que eu vou ler agora você pode ver o world map que não tá acabado ainda o которую eu que eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto